O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui não tem... Esquece! Sai, ó... Tem o Biff com quase todos os rappers que tentam ser mainparos. Tem o Biff com todos os rappers que não respeitam o trabalho da minha tropa. Tem o bife com todos os rappers que pensam que são maiores ou superiores que nós. Tem o bife com todos os rappers que mandam linhas indiretas que diretamente nunca conseguem admitir. Tem o bife com todos os gajos hipócritas que estão no movimento rap. Tem o bife com todos os gajos que me criticaram quando eu fiz Afro House e hoje em dia fazem Afro House. Resumindo e concluindo, tem o bife com todos os rappers da nova escola. Qual é a minha opinião sobre rappers ou cantores dormirem com fãs? Nós, antes de sermos artistas, somos pessoas normais, somos pessoas. E atraímos-nos, os homens atraem-se por mulheres e as mulheres atraem-se por homens. E nós, artistas, temos a mais-valia de elas nos verem num patamar superior. E isso influencia na facilidade de conquista. Não condeno artistas que dormem com fãs. O Adibus XVI já dormiu com fãs e amanhã, se calhar, vai dormir com fãs. Tia. Não concordo quando dizem que a minha geração está perdida, porque eu sou chamado de mal criado pela geração que me criou. Entretanto, você se foi mal criado, cria mal os seus filhos, os teus sucessores. Fácil. Essa história é de puto. Foi na altura do colégio. Eu andava com uns rapazes, com um grupo de amigos e... Por causa dos acontecimentos e tal. Ficou o grupo de Bochechas e eu optei por manter o nome Adibus XVI. Juntei o Adi, que é o diminutivo de Adilson, que é o meu nome próprio, para Adibus XVI. E o porquê do grupo se chamar Bochechas e eu não sei se posso estar aqui a citar numa entrevista, porque tem muita gente envolvida. Entretanto, é relativamente isso. É relativamente isso. Não existe nenhum rapper no mundo que cante mais que eu. Eu sou o melhor do mundo. Esqueçam o Kanye, esqueçam o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor do mundo.